E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games. Bom, tamo de volta aí com o nosso ETS 2, fechando o mapa 100%. Eu tava com saudade, né? O Jean só tava trazendo novidade, novidade, novidade e não dá quantidade na série aí, né? Bom, enfim, a gente tá na série aqui, eu tô jogando com um comando de voz bacana aí, vocês vão estar vendo aí na gameplay, né? Quem não viu, vai ver pela primeira vez. E quem já viu, assistiu a live passada. Eu vou tá dando algumas explicações aí da live passada, que às vezes vocês vão tá procurando aí e não vai tá achando. Então, vamos nessa então? Vamos ver a nossa rota aqui? Vamos ver se o comando tá funcionando bonitinho? Mapa Beleza, então a gente tá aqui em Berne. Estamos indo pra Zurique, tá? Tá ali certinho. Vamos ver a nossa rota aí, deixa eu ver se o comando vai funcionar. Sair Sair Entendido Então, tá aí ó, oxigênio hospitalar e vamos nessa, né? Sair Entendido Então, estamos aqui, vamos ver a nossa carga lá. Externa Câmera externa Então, tá aí a carga, é do pack de trailer da 3Games, beleza? O nosso mercedão aí. A viagem é curtinha, é rapidinho, mas pra mostrar pra vocês aí o comando de voz, é porque eu deletei o vídeo sem querer da live, então eu já contei já o que eu vou falar na viagem, mas a gente vai tá colocando uma ideia bacana no decorrer da viagem, beleza? Então, vamos nessa então Interna Câmera interna GPS Entendido Ligar caminhão Chave ligada Partida Caminhão ligado Baixo Lanterna 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 ligado Então, tá aí Centro Centro Câmera Centro Beleza Então, vamos tirar esse GPS dali, que o GPS a gente não precisa que tenha um GPS do caminhão, né? GPS GPS Entendido Então, vamos nessa Vamos que vamos Galera É, acho que foi sábado à tarde, eu fiz uma live aí É Peraí Certo à esquerda Entendi Eu fiz uma live Eu fiz uma live no sábado, né? Mostrando esse comando de voz E Antes da live de sábado, parece que na sexta também eu fiz uma live do Batman Só que Eu tomei 12 flags aí de empresa, né? Foram 12 empresas E Eu entrei em contato com a Machine 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 não Pediu pra mim Verificar Algum Algumas coisas Eu fiquei com preguiça Eu falei Não vou Não vou verificar nada Eu vou deletar esse vídeo aqui Porque Todo mundo sabe que flag Não acontece nada Na No seu canal, né? Ele Não 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 te dá punição nenhuma, né? São só avisos O que não pode acontecer É strike, né? Aí quando eu fui deletar o vídeo lá Acabei selecionando o vídeo da live de sábado E deletei sem querer a live de sábado Onde eu tô apresentando esse comando aqui, né? Vamos ver se a gente pega um posto de gasolina pra abastecer Que o comando faz o abastecimento sozinho Eu não sei se vai ter pedágio também Ele paga o pedágio sozinho, né? Vamos ver o que vai rolar aí, beleza? Então era isso aí mesmo Pra deixar gravado pra vocês aí o comando de voz Quem quiser o comando de voz Tem o vídeo no canal Seta direita Tem o vídeo aí no canal Que é o... São dois modelos de programa aí Que faz o comando de voz Conforme eu expliquei O primeiro que é o Gamp Acho que é isso mesmo Eu acho que é assim mesmo que se fala Seta direita Eu acho que é assim mesmo que se fala Ele é bacana pra quem joga sozinho em casa Sem ninguém falando, né? Ele confunde muita voz E esse outro aqui que eu tô usando Que eu tô falando com vocês Ele não tá dando comando nenhum no caminhão É o Voice Attack Tem um tutorial aí no nosso canal, tá? A única coisa que eu falo pra vocês É que vocês têm que fazer o download E testar Porque tem muita gente falando Que não conseguiu fazer funcionar Dá erro na hora que tenta instalar Galera, é... É o que tá escrito lá no site Funciona no Windows 7 No Windows 8 Então se tá dando erro Alguma coisa tá faltando aí, né? Eu não sei falar pra vocês É... Conforme eu falo Meu computador tem os programas instalados Net Frameworks Visual Basic Eu não sei como é que tá o computador de vocês, né? Aí fica meio complicado eu poder ajudar Certo? Mas o tutorial tá aí Beleza? Seta direita Então vamos nessa aí Vamos que vamos Nosso amigo Edson Fez um... Um vídeo Acho que ele postou lá no nosso grupo Lá do... Do Facebook, né? Da Playz Games O pessoalzinho que tava tendo dificuldade De abrir o GAMP, né? Que é o primeiro programa de voz Ele fez um tutorial Ensinando o pessoalzinho Que tinha que instalar uma linguagem espanhol Lá, alguma coisa assim, né? Seta direita Então, quem quiser dar uma olhadinha Entra no grupo Tá lá O link lá do... Do vídeo dele É... Eu não sei se vai dar pra mim colocar aqui Porque eu tô também na correria Não peguei o link dele lá Mas qualquer coisa Dá uma olhadinha na descrição Quem sabe eu posso deixar o link aí na descrição Beleza? Sem maldade algum Alguma É que eu tô na correria mesmo, galera Vocês não tem noção Graças a Deus O meu trabalho tá Fluindo bem, né? Conforme todo mundo sabe Eu não... Não faço vídeo só pro YouTube Eu tenho meu trabalho pessoal, né? Eu tenho minha empresa pra tocar Então, tá... Eu tô na correria, cara Pode ver que deu uma embanadadinha aí No final de semana aí Nos vídeos, né? Não saiu alguns vídeos na manhã No horário certo Ao invés de sair às 10 horas Acabou saindo uma hora da tarde E... Mas tamo levando, né? E nós não pegamos algum pedágio E nem posto de gasolina, galera Sacanagem, hein? Direita Centro Pô, mancada, hein? Seta à esquerda Entendido Seta à esquerda Entendido Eu arrumei lá o alerta De 120 km por hora agora Ele dá o apito bacaninha Eu acho que vai dar pra me pegar O 120 aqui, quer ver, ó Não sei Vamos ver? Ele não prolonga mais o som, né? Ele fica só numa altura Só o som Acho que vai dar, ó Aí ele só fica assim agora, ó Não prolonga mais o som Então, tá de bom tamanho Direita Câmera, direita Centro Câmera, centro Seta à direita Entendido Ó, já estamos chegando no nosso destino aí Antes de descarregar lá Vou mostrar pro pessoal aí Uma coisa bacana Que é o descarregar e carregar, né? Que eu não falei lá no começo Tem tudo Tudo que facilita pra você mexer no teclado Eu coloquei de comando aqui, galera Controle de cruzeiro Tudo Freio de mão Tudo, tudo, tudo Pode ver que eu tô falando E o computador de bordo Não responde isso aí Senão era pra ele ter puxado Freio de mão aí, né? A gente tem que ficar um pouco quietinho Dar um intervalo pra falar, né? Então, se eu ficar quieto aqui Começar a falar Só os comandos Aí ele funciona Ó Seta à esquerda Entendido Esquerda Câmera, esquerda Direita Câmera, direita Centro Câmera, centro Esquerda Câmera, esquerda Um Entendido Centro Câmera, centro Seta, direita Entendido Viu só? Então, se eu fico quieto E só falo os comandos Ele vai receber todos os comandos Que nem agora Eu tô falando com vocês Se eu falar Seta à esquerda Ele não vai dar Seta à esquerda Eu tenho que parar Pra falar, ó Seta, esquerda Entendido Seta direita Entendido Viu só? Então agora se eu falar pra me desligar a seta ali Eu tinha que falar seta direita E ó, aqui ele não responde, ó Porque eu tô falando muito rápido Tem que ter um intervalo Ó, vamos lá Seta esquerda Entendido Esquerda Câmera esquerda Viu só? Eu falei esquerda Ele falou câmera esquerda E eu tô falando esquerda e ele não tá respondendo, ó Centro Centro Viu só? Vamos lá Olha que barato, ó Externa Externa Desengatar Engatar Engantada Boa viagem Viu que barato, galera Interna Câmera interna Seta direita Entendido E ele faz o comando tudo rápido, ó Seta esquerda Entendido Esquerda Câmera esquerda Centro Câmera centro Direita Câmera direita Viu só? Tudo rapidinho Centro Centro Câmera centro Agora eu vou parar aqui só pra mostrar pra vocês antes de colocar aqui, quer ver, ó Os comandos aí que eu acabei esquecendo Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Externa Câmera externa Olha aí, galera, ó Pisca Alerta Ativa Alerta Ativar Alerta Eu acabei esquecendo o comando Vai vendo É alguma coisa de alerta Só que eu tenho que falar a palavra certa Alerta 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 da carga Entendido Só que a carga não tem alerta, ó Alerta 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 da carga Entendido Ativa Freio de mão Freio de mão Ativado Eu esqueci o alerta Deixa eu ver aqui Tá, tá Externa Foto Lá, 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 lá Ligar Alerta Pisca Alerta Desligar Alerta Pisca Alerta Desligado Viu só? Maior barato, né? Que nem tá aqui, ó Música Escolha A música Sair Entendido Próxima Música Próxima Música Voltar Música Voltando A música 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 Escolha A música Sair Entendido Interna Câmera interna GPS GPS Entendido Destino Verificando sua rota Danos Verificando danos do caminhão Mensagem Verificando mensagem Viu só? Aí depois tem o Departamento Indo para a garagem Sair Sair Entendido Galera É muito legal Olha a ré Que eu coloquei Porque ele não aceita Eu tenho a língua presa, né? Eu coloquei Trás Ele não aceita Então para mim Colocar aí Que eu chamei Tipo câmera de ré Eu tenho que falar Uma palavrinha aqui Quer ver, ó? Vira Câmera Olha lá É a câmera O freio de mão Está puxado, ó Desativa Freio de mão Então eu coloquei A câmera de ré Com a palavra Vira E pode ver Que eu estou falando Vira E ele não aceitou Meu comando Eu tenho que falar Somente Sozinho Sem estar falando Muita coisa Emendado junto Entendeu? Opa Deixou ir um pouquinho Para cá Aí Ô Para aí, mano Aí Externa Câmera Externa Interna Câmera interna Centro Câmera Centro GPS Entendido GPS Entendido Ativa Freio de mão Ativado Lanterna Lanterna Ligado Lanterna Lanterna Ligado Aí no caso Eu tenho que mudar A voz Que a lanterna Ligada Ele desligou Agora vamos Desligar O caminhão Desligar Caminhão Desligando Caminhão Beleza? Então agora A gente vai descarregar Olha só Desengatar Descarregada Com sucesso Então chegamos Então chegamos ao nosso destino Então vamos ver Eu vou estar sempre jogando com esse comando de voz Uma hora a gente vai pegar aí um pedágio Vai parar para abastecer E eu com o comando de voz eu faço tudo sozinho sem apertar nenhuma tecla Ele enche o tanque para a gente Paga o pedágio sozinho E assim por diante Bom É isso aí Espero que vocês tenham curtido E já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Para ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí Para estar se inscrevendo E estar acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Fui